Grandes empresas de tecnologia ao redor do mundo estão produzindo os próprios modelos de robôs cachorros inteligentes. Já viu um? Eu não. Eu nunca vi de perto, vi já algumas reportagens. A Record, inclusive, fez uma e o rapaz andando por aí, por São Paulo, com ele. E não é só pra isso, tem várias utilidades. O mais conhecido é produzido pela empresa americana de engenharia e robótica Boston Dynamics, que é um modelo chamado de Spot. Além de estar à venda e também disponível para uso pessoal, que é esse caso que eu vi aqui em São Paulo. E a utilização desse equipamento é voltada para o uso industrial. Pra gente entender melhor como essas tecnologias funcionam, vamos conversar agora com ele, Gil Giardelli, professor de Estudos do Futuro e apresentador do programa Imponderável. Boa noite pra você, Gil. Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. Tudo bem? Tudo ótimo. Gil, eu tava falando aqui pra Renata que eu já vi aqui na casa, já fez algumas reportagens, inclusive em São Paulo. Um rapaz que tinha um virou um frisson quando ele saiu pela rua. Mas os outros modelos e a funcionalidade, ela é incrível. Como eu já vi em Nova Iorque também, em casos específicos, com situações onde esse animal é utilizado através da inteligência artificial pra atuar em situações que são perigosas, como ataques, e que isso é muito, de fato, importante pra proteger a própria corporação, né? É, temos agora um famoso que ele ganhou até o nome de Perceval, na verdade eles são vários, mas todos com o mesmo nome. E ele trabalha no metrô de Paris, porque além de ajudar sobre esse conceito da manutenção, existe um programa em Paris que tem muitos ratos e os ratos podem realmente danificar ali a infraestrutura do metrô e até parar algumas estações. Então ele tem um processo de olhar por aquecimento que corpo é aquele, entender que ali pode ser um rato, pode ser um outro tipo de animal e ajudar ou retirar esse animal, até mesmo dar algum encaminhamento pra ele. Então o Perceval tá sendo um grande ajudante da manutenção do metrô de Paris, mas aí está espalhado em estádios de futebol, indústria, está ajudando até a defender fronteiras de alguns países. São esses cachorrinhos robôs que eles não são tão, digamos assim, fofinhos, né? Eles são, a gente tava até comentando aqui, eles são meio estranhos mesmo, né? Eles são, chegam a ser engraçados. Esse caso de Paris, que você tava falando, Gil, eu vi umas fotos na internet que ele entra em lugares que os humanos não conseguiriam entrar, que também seriam perigosos. Essa tecnologia, então, também ela vai ser usada pra isso, até pra preservar o trabalhador, pra preservar a vida humana. É, porque como o metrô de São Paulo, lá em Paris, tem alguns horários que eles fecham pra essa manutenção. E muitas vezes o ser humano teria que entrar ali em locais pra ver se tem algum, né, uma gata zana, ou até mesmo um cachorrinho, um gatinho que sem querer foi parar ali nessa, no metrô de Paris. Então, o Perceval tá ajudando muito, e você começa a ver pessoas correndo com eles em volta do mundo. Então, ele virou um colega de caminhada, de corrida. Ele também tá sendo utilizado pra fazer danças coletivas na abertura de um campeonato no Japão, né? Mas você tem um outro robozinho muito fofinho, que ele chama Aibo, ele é da Sony. Ele custa, em média, 3 mil dólares. E eu fiquei muito chocado quando ele foi lançado, porque eu falei assim, ele é um cachorro de inteligência artificial, de reconhecimento de voz. E aí perguntaram pra uma senhora por que ela tava comprando um cachorrinho robô e não um cachorrinho de verdade. E ela, pra surpresa de todos, respondeu assim, ele não morde, não faz barulho, quando eu estiver cansado eu desligo e nunca vai morrer e vai me deixar triste. Aquela senhora era uma senhora octogenária na capital japonesa e ela não queria um cachorro de verdade. Ela queria algo que afagasse esse momento da vida dela. O Gil, quando a gente olha pro nível de inteligência que tem um cachorrinho robótico como esse, a gente tá falando de alta tecnologia, né? É possível já visualizar por parte dessas grandes nações, principalmente as mais desenvolvidas, o investimento pesado nisso ou estão sentindo de fato como é essa recepção e ao mesmo tempo balanceando com a funcionalidade? Já existe um grande debate, Gustavo, sobre que esse tipo de robôs, cachorros, não possam carregar armas. Um robô fabricado por uma concorrente da Boston Dynamic na China, ela fez um teste onde esses robôs carregaram armas. E aí houve toda uma discussão, né? A gente sempre conversa aqui na nossa coluna sobre a ética de, puxa, cachorros, robôs levando armas, né? E se isso cai nas mãos de pessoas que vão usar de forma correta? Então, já tem um debate pra que eles fiquem só no conceito de manutenção, de ajudar as fábricas que muitas vezes precisam de manutenção noturna em locais difíceis de acesso. Esse debate já tá aberto. As empresas americanas, elas apoiaram que não se utilize com armas, mas as empresas chinesas ainda, elas estão repensando sobre isso e a gente sabe que as forças armadas chinesas estão com alguns projetos em relação a esse tipo de uso, né? Então, eles têm reconhecimento facial, eles têm reconhecimento de calor, de corpos, de humanos, de cachorros. É alta tecnologia, realmente. E para os robôs, a coisa mais difícil é poder andar, né? E eles andam, claro, de quatro patas, mas você já começa a ter essa evolução da caminhada. Ô Gil, e aí eles vão invadindo aí, se adaptando em vários segmentos. Eu tava lendo como da mineração, inclusive eu anotei aqui que eu achei interessante, da Petrobras, que desenvolveu um robô pintor, que ele era formado por cordas, tal, e ele era capaz de pintar 300 metros quadrados de superfície em uma hora, assim, cerca de 10 vezes mais que um humano. É, todos esses trabalhos que são repetivos, né, eles estão sendo agora testados pelos robôs. Então, você vai ter, no caso da Petrobras, você tem uma profissão ali que é super complexa, que são aqueles que fazem a manutenção, né, nas bases em alto mar. E ali você provavelmente vai ter o humano, mas nos trabalhos que são muito perigosos, nos trabalhos que exigem ali, realmente, que geram risco pra vida humana, vai estar sendo trocados por robôs, sejam de quatro patas, sejam bípedes. Então, a gente tá vendo uma parceria muito boa entre engenheiros, entre profissionais de manutenção, pra que esses bichinhos possam fazer esse tipo de trabalho. E aí, na área de salvamento, né, até mesmo no tsunami que teve no Japão alguns anos atrás, uma parte do trabalho foi feito, que entrou ali na usina nuclear, foram esses tipos de robôs, pra sentir quanto que tava ali a radiação. Então, a gente manda primeiro eles, pra ver se depois os humanos podem chegar. Gil, a gente tá vendo, por exemplo, agora com essa imagem, esses que são maiores, que são... a imagem... me assusta um pouquinho, porque aí não é tão bonitinha. A gente fala que parece um cachorro, é de fato ali o ato de andar em quatro patas. Quem utiliza, pelo menos quem tá investindo nesse momento, esse já é bem diferente. Em relação ao outro, são entes federais? A função dele é muito mais voltada pra esse público em específico? Porque eu imagino que o nível de tecnologia também seja mais alto. Você já tem alguns locais, como no Japão, que eles estão trocando os animais como cavalos, como bois, pra colocar esse tipo de animais pra trabalhos de força. Ainda na agricultura, uma parte da agricultura japonesa é muito avançada, mas tem uma outra que é uma agricultura muito ali, de até de... pra própria família. Então, você já tá vendo esse conceito de utilizar esses tipos de robôs pra... que num terreno que não cabe um trator, né? Que cabe... que precisa de pouco, que tem pouco espaço. Então, ele está sendo usado pra defesa, está sendo usado pra educação, e como a gente tá vendo aqui na tela, também para brincar, né? Pra tentar ser fofinho com as crianças. Mas eu ainda prefiro a minha cadelinha linda. E vocês? Eu prefiro o meu Benjamin. São mais fofinhos. Ficaria nessa. Tá certo, Gil. Obrigada por hoje, viu? Uma ótima noite pra você. Uma ótima noite. Boa noite.